Uma das estratégias para atrair novas vendas em sua loja é utilizar cupons de desconto, que podem trazer várias vantagens, como fidelização, retenção de clientes, volume de faturamento e aumento do ticket médio. Por exemplo, um cupom de 30% de desconto para compras acima de R$ 300 ou de frete grátis, oferecido para ser usado no Dia dos Pais. Você pode criar vários cupons com descontos diferentes e divulgá-los a seus clientes através das redes sociais, e-mails e outros canais disponíveis. Neste vídeo, iremos mostrar como criar cupons, além de detalhar todos os itens de configuração. Comece entrando na loja integrada, fornecendo suas credenciais. Na página inicial, vá ao menu de marketing aqui à esquerda e clique em Cupons de desconto. Aqui, você tem uma lista dos cupons existentes, e um pouco mais à direita, vemos o status de cada um. Vamos criar, por exemplo, um cupom de 10% de desconto para compras acima de R$ 300, que você quer conceder em dezembro até o Natal. Para criar um cupom é simples, comece clicando neste botão de criar cupom. Aqui, um detalhe importante, é possível definir se o cupom ficará ativo ou não, para ser usado na sua loja. Você pode criar cupons a qualquer momento, mesmo para uma data distante, pois basta ativá-lo próximo ao período desejado. O que é uma boa alternativa para aproveitar o mesmo cupom diversas vezes, desativando-o quando não está mais sendo utilizado. Assim, não há necessidade de excluí-lo. Em Nome do cupom, insira o nome que identifique o cupom na sua loja. Em nosso exemplo, vamos escolher 10% off Natal. Em Código do cupom, preencha com o código que será distribuído aos clientes que utilizarão no momento da compra. Cuidado, escolha um nome fácil e que possua algum significado simples para memorização. Por exemplo, Natal off. Ou, se preferir, gere um código aleatório clicando neste botão. Descendo na tela, encontramos o quadro para escolha do tipo de cupom. Aqui, você define se ele será em percentual, valor fixo ou frete grátis. Como nosso exemplo, o cupom é de 10% de desconto, marque percentual e insira o valor neste campo. Caso queira usar o cupom do tipo valor fixo, por exemplo, R$ 50, é só marcar a opção correspondente e inserir o valor. E se o cupom for de frete grátis, é só marcar aqui. Fácil, né? Continuando, mais abaixo, vemos o quadro de quantidade. Informe quantos cupons estarão disponíveis e quantas vezes o mesmo cliente poderá usá-lo em compras distintas. Sempre que um cliente utilizar um cupom, a quantidade é atualizada. Caso não queira limitar a quantidade, basta não preencher aqui. Desta forma, o cliente poderá usar o cupom em diversas compras. Prosseguindo com as configurações, é possível impor condições que limitem o uso do cupom. Mas atenção, esta funcionalidade está disponível apenas para lojistas cujo plano seja no mínimo PRO 2. Caso precise modificar seu plano, entre em contato conosco. Em limitações, existe a possibilidade de limitar o uso deste cupom apenas para alguns produtos, ou então para uma ou mais categorias de sua loja. Vamos mostrar como fazer. É simples. Marque a opção de produtos, clique em selecionar produtos e escolha um ou mais produtos. Para facilitar, você pode utilizar a opção de busca. Ao final da seleção, é só clicar em selecionar. Se quiser selecionar por categorias específicas, o processo é bem parecido. É só escolhê-las e depois clicar em selecionar. Agora, se quiser que o cupom seja utilizado em qualquer produto da loja, marque a opção aplicar cupom para todos os produtos. Descendo, temos a opção de limitação por cliente. Para selecionar os clientes, escolha esta opção. Clique aqui em selecionar cliente, marque os clientes que poderão utilizar este cupom e depois é só clicar em selecionar. Uma outra alternativa possível é a seleção por grupo de clientes. Na loja integrada, existe a possibilidade de criar grupo de clientes, por afinidade, por exemplo, e depois associar clientes a este grupo. De volta para esta tela, marque a opção de grupo, escolha o grupo que criamos e depois clique em selecionar. Mas, caso queira que o cupom seja utilizado por todos os clientes cadastrados, marque a primeira opção. Na sequência, temos três possibilidades de limitar o cupom por valor. Em nosso exemplo, nosso cupom só poderá ser aplicado para compras com valor mínimo de R$ 300,00. Lembra? Caso queira usar este cupom com outras promoções oferecidas por sua loja, marque esta opção de cupom acumulativo. Por exemplo, você pode ter um cupom com percentual de 30% de desconto e uma promoção por estar efetuando pagamento via boleto. A última opção aqui serve para definir se o valor a ser considerado é o total do carrinho de compras acrescido do frete. Por fim, defina uma data de validade para este cupom. Como no nosso exemplo estamos criando o cupom de desconto válido até o Natal, colocamos como data de validade dia 24 de dezembro. Mas atenção para um detalhe super importante aqui. Os cupons vencem meia-noite. Logo, se quiser que o cupom seja válido até o dia 24, coloque a validade até dia 25, pois quando for zero horas do dia 24, ele deixará de funcionar. Se quiser que o cupom não tenha prazo de validade, deixe este campo vazio. Desta forma, o cupom ficará ativo por tempo indeterminado, até que se desative manualmente, exclua ou então a quantidade de cupons definida se esgote. Agora é só clicar em criar cupom. Pronto, cupom criado com sucesso. Se quiser, você pode copiar o código e realizar suas campanhas de divulgação. Legal, né? Para prosseguir, clique neste botão. Após criá-lo, ele ficará disponível nesta lista, podendo ser excluído, editado ou desativado. Agora vamos entrar na loja e ver se está tudo certo. Supondo que você compre uma camisa cujo valor é de R$ 99,00. Se tentarmos utilizar o cupom NATALOFF, a mensagem informa que não é possível utilizá-lo. Isto porque só é válido para compras acima de R$ 300,00. Vamos continuar comprando. Um tênis no valor de R$ 120,00 e um ursinho de pelúcia por R$ 99,00. Agora o total da compra é de R$ 318,00. Vamos tentar usar o cupom? Olha que legal! Aqui aparece o desconto de 10% conforme configuramos. E atentem ao detalhe, que não foi considerado o frete para o cálculo do desconto. É assim mesmo, tudo certo? Então ficamos por aqui. Caso precise de alguma ajuda, conte com a nossa equipe de suporte. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!